Hoje no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão, vamos saber sobre a determinação do Inmetro para fabricantes e importadores de mamadeiras não usarem mais o bisfenol A, substância que pode ser prejudicial à saúde, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E para evitar que o bisfenol A seja usado em mamadeiras, o Inmetro faz uma consulta pública para revisar os produtos infantis. Um produto usado para dar durabilidade e resistência a plásticos que compõem utensílios, como mamadeiras, garrafas e vasilhas para uso culinário. O composto é considerado tóxico por vários estudos científicos. No organismo, o bisfenol, além de ser cancerígeno, comporta-se como se fosse um hormônio feminino, podendo causar disfunções graves no metabolismo. Ele, isoladamente, ele causa desde irritações de mucosas, irritações na mucosa respiratória, na mucosa gástrica, em pele, até sintomas mais graves, como alterações hematológicas, alterações na frequência cardíaca, na pressão arterial. A especialista explica que o composto pode ser liberado quando o material, uma vasilha ou uma madeira, por exemplo, passa por uma mudança de temperatura, como quando o alimento está quente, é aquecido no micro-ondas ou levado ao congelador. Mesmo que não tenha nenhuma definição de estudos, evitem, né? Procure não comprar, se ainda estiver circulando algum produto contendo essa substância, evite, não compre. Roberta é mãe de Luiz, de 5 anos, e Bruno, de 1 ano. Os dois usam mamadeiras para tomar leite, sucos e água, pelo menos duas vezes ao dia. Ela conta que já tinha ouvido falar sobre esses estudos, mas ainda não tinha prestado atenção se os utensílios que usam em casa estão entre os que podem expor a família a riscos de saúde. De um tempo para cá, a gente passou a não ferver mais as mamadeiras, a gente passou a esterilizar. Então, eu comprei o adaptador de micro-ondas para que a gente pudesse esterilizar, que eu não sei se faz diferença também. Mas até onde eu sabia, existia essa substância que fazia mal. Mas eu também nunca vi em supermercado ou na própria mamadeira algo que falasse sobre isso. É possível se proteger e saber se o bisfenol A está presente nos utensílios. Os consumidores devem ler atentamente a embalagem para verificar a presença do composto, identificado também pela sigla BPA. Outra maneira é verificar, geralmente no fundo dos recipientes de plástico, o símbolo utilizado para reciclagem. Um triângulo formado por três setas com um número no centro. O número 7 indica a presença do bisfenol A. O consumidor também pode ligar para o fabricante e pedir informações. Outras dicas para evitar a contaminação com substâncias tóxicas são trocar os recipientes, talheres e copos de plástico pelos feitos de vidro, aço inoxidável ou porcelana. Não aquecer alimentos em recipientes de plástico no micro-ondas. Não levar vasilhas plásticas ao congelador. Antes de aquecer ou resfriar vasilhas e recipientes, checar as informações da embalagem para saber se o material é adequado para o procedimento. E para garantir que produtos como mamadeiras e bicos estejam livres de ameaças tóxicas, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, está fazendo uma consulta pública para revisar a conformidade destes produtos infantis. Entre as novidades está a proibição do uso do bisfenol A na composição das mamadeiras, já que a substância foi considerada cancerígena pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É um produto que atinge criança, que é um público que é muito visado pelo Inmetro na sua regulamentação. O Inmetro tem toda uma regulamentação visando a segurança infantil. A consulta pública teve início em dezembro do ano passado e fica aberta até o dia 2 de fevereiro. Para participar é muito fácil, bastante acessível. Basta acessar o site do Inmetro, www.inmetro.gov.br, tem o ícone para consulta pública e a portaria está disponível e é bastante tranquilo.